Comecei o dia com zero animação pra ir pro pilates, mas a vida adulta é isso, então vambora, né, minha filha? Botei minha roupita, botei minha leg. E parti pro pilates lá da Cris Faraque, é super animada, é o melhor de todos, né, minha filha? E você tem 30 anos já, minha filha, vai esticar essa lombar que ela agradece, né? Tem que movimentar o corpite. E foi ótimo, tá? Tava aqui chapadinha de endorfina, ainda bem que eu vi. É, gente, exercício físico faz bem pra saúde física e mental. E o cafezinho não pode faltar pra gente começar o dia sem cometer nenhum crime, né? Apertar as cachorras também, né? Socorro, Liza mesmo, essa maluca me apertando. Eu não aguento, gente, tem que apertar a cara dessa cachorra. E aí eu ia gravar uns vídeos, mas começou a chover e eu sei que do nada acaba a luz, então não ia valer a pena eu começar a gravar e de repente ter que parar. Então enquanto ainda tinha a luz, eu aproveitei pra organizar o estúdio, arrumar as coisas da gravação, dar uma organizada. Na moral, a pessoa que inventou aspirador de pó vertical merece um abraço, um beijo na boca. Gente, olha a par desse cachorro dormindo que não tem um boleto pra pagar. Opa, peguei no susto, não é danado. E a regra mais importante pra quem tem bicho em casa é, se você passou por ele em algum momento durante o seu dia, você tem que parar e fazer carinho nele. Se você não tiver fazendo isso, você tá criando ele errado. A luz foi, voltou, foi, voltou e quando voltou de novo, minha avó resolveu fazer um cafezinho, porque cafezinho com chuva é tudo de bom, né? Vamos combinar, né? Não tem coisa melhor. Ela aproveitou e pediu pra me trocar de canal, porque ela não conseguiu trocar de canal. E sim, senhoras, a minha mãe fez uma árvore de Valentine's Day, o dia dos namorados que é no resto do mundo, né? Só no Brasil que é dia 12 de junho, tá? E olha só esse pisco a pisco de controle remoto, minha mãe tá muito metida, menina. É, minha mãe é viciada em árvore de Natal, a árvore de Natal fica o ano inteiro aí, cada mês ela decora de um tema. Inclusive, ano passado viralizou as árvores dela, esse foi de fevereiro. Mas ela já vai desmontar pra montar de março. E é isso, não deu pra fazer muita coisa no meu dia, que boa parte dele eu fiquei sem luz, então fui fazer um skincare, tomar um banhozinho e descansar, que amanhã tem mais, né? Tchau!